E hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho. Os meus vídeos estão bem rapidinho porque eu tô estudando, né? Como eu já falei que eu tô estudando pro concurso, então por enquanto eu não tô tendo muito tempo de gravar um vídeo muito grande. Eu vou falar nesse vídeo sobre o óleo de rícino. Eu vi vários vídeos na internet, no YouTube, sobre falando que o óleo de rícino era bom pra fazer o cabelo crescer. O meu cabelo, ele... eu sempre pintei ele, tipo, mais de 5 anos ou mais, eu acho, de preto azulado. Meu cabelo já é bem preto. Bem preto. A raiz dele aqui natural, ele já é bem preto. Então, eu não sei por que que eu pintava ele de preto. Vai saber. É... aí eu quero meu cabelo grande. E meu cabelo era muito bonito, grande, preto. Todo mundo falava, nossa, mas seu cabelo é bonito demais. E aí tá, toda mulher quer ser loira, né? Então vamos lá, tacar trem. Produtinho no cabelo pra ficar loiro. E hoje tá essa coisa, essa belezura aqui. De cabelo. Não olhe muito meu cabelo, pelo amor de qualquer coisa. Aí, eu falei, então tá, então eu tô passando tudo. Já que é pro cabelo crescer, eu tô passando literalmente tudo. Pro cabelo crescer. Eu usei aquele shampoo bomba, também. Famoso shampoo bomba na internet. Que é muito famoso também. Depois eu faço outro vídeo falando sobre ele. Nesse eu vou falar só do óleo de rícino. E... O que que eu achei bom no óleo de rícino? Ele hidrata muito o cabelo. Ele fica bem hidratado. Muito mesmo. E aí... Tem só um mês que eu usei. E eu vi que o meu cabelo cresceu bastante. Depois, no outro vídeo, eu vou colocar a diferença que tava a raiz. Eu tô vendo pela minha raiz. Porque como ele tá bem, bem estragado mesmo, assim, nas pontas. Aqui embaixo, parece que não cresce. Por causa dessas pontas. E aí... Eu tô vendo pela raiz mesmo. Então, ele é bem baratinho, o óleo de rícino. Ele é conhecido como laxante. Até o rapaz da farmácia ficou rindo de mim na hora que eu falei. Me dá um óleo de rícino aí. Eu quero comprar pra colocar no cabelo. Ele ficou rindo. Aí... É muito bom. Muito bom. Pra sobrancelha também. Tô deixando minha sobrancelha crescer também. No momento eu tô na fase... É... Natural mesmo. Tô gostando de tudo natural mesmo. Esse cabelo natural, sobrancelha natural. Nem sei se eu vou tirar. Faz uns dois meses que eu não tiro a sobrancelha. E... Maquiagem. Vocês perceberam que até agora eu não fiz vídeo. Toda maquiada, toda produzida. Então, eu gosto, assim, das coisas bem natural mesmo. Bem simples, bem do jeito que eu sou. Depois eu vou tentar fazer uns vídeos de maquiagem também. Que eu sou uma negação em maquiagem. Mas esse é assunto pra outro vídeo também que eu vou fazer. Pensando em fazer. Então, o que eu tenho a dizer do óleo do rícino é que funciona sim. Muito bom. Vou continuar usando. E... Depois eu vou fazer mais vídeo pra ver o tanto meu cabelo cresceu. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Beijinho pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.